Na realidade, você tocou num assunto aí que tem tudo a ver. A gente, eu falei pro Cris uma vez, cheguei e falei, cara, a gente já passou tão perto de acabar, tantas vezes perto de acabar, falei que não custa nada, né, tentar sair e tentar fazer um negócio novo. A gente tem uma galera muito competente, graças a Deus, que tá com a gente desde o começo, né, o Edmar, o Geninho, o Gil, tem maçoneto, um monte de gênero, o Vim, a galera que tá com a gente desde o comecinho lá, e o pessoal que só de olhar sabe se nós tá bem, só de olhar sabe o que a gente precisa e tal, e a gente falou, cara, vamos fazer um negócio nosso, né, e vendo no Gustavo Lima também, essa maneira de começar a empreender, né, falei, pô, por que não a gente empreender? Por que que a gente vai deixar nossa carreira na mão dos outros? Porque a gente tava descontente com algumas coisas, né, que acontecia, enfim, a gente falou, cara, vamos tocar do nosso jeito, quem sabe dá certo? E, meu Deus, certo pra caralho, falei, a hora que, gente, porque, tipo assim, até então a gente era em dois, mais cinco, eram oito sócios quase, né, na World Show era de a gente, o Vander tinha mais oito sócios no total. E, então, eram muito divididas as opiniões, a gente não podia, a gente dava uma opinião, só que a gente era minoria. E aí, quando a gente pôde começar a apitar e tal, e, pô, e a gente tinha pessoas do lado que falavam, ó, isso aqui eu acho que é legal assim e tal, e começamos a ir por esse caminho. E deu super certo, ó, acho que se fazer isso aqui é legal, ó, se fazer isso aqui não é legal e tal. Coisas que a gente já tinha vontade de fazer, mas não tinha, porque não tinha condições, porque a gente falava e a gente, muitas das vezes, não era ouvido, né. Não que a World Show não tenha competência, não é porque, pô, a gente deve, né, muito aos caras, eles estouraram a gente. A gente ficou, teve uma relação de dez anos, né, então acho que todo mundo ganhou com isso, né, tanto eles quanto a gente, mas acho que chegou uma fase que a gente virou a chave, né, e a partir daí começou o Zeneto Cristiano, além de cantor e empreendedor, né, a gente começou a empreender. Pegamos pessoas muito competentes, que a gente já tinha em volta, né, e jogamos a peteca na mão deles e falamos, ó, agora é por nós, agora é nós por nós, vamos que vamos. É, lembro que o Zé veio com essa ideia de sair, né, e eu meio que me opulso, porque... É, cara, eu não confio em ninguém no mercado, vou dar bem a real pra vocês, cara, eu não confio. É uma polêmica. Não, eu não confio. Mas a gente fala polêmica, não confio é porque o mercado é muita gente espertinha. Ou você fala assim, ó, chama um cara que esse cara é foda, põe ele pra cuidar da tua carreira. Cara, não confio. E assim, a gente tava no escritório, que era work show, os caras administramam a nossa carreira há 10 anos, colocou a gente onde a gente estava, né, então eu falava assim pro Zé, Zé, cara, você tá aí, começar do zero, mano, e aí? E tal. Foi mais... Só que aí, quando a gente sentou, né, sentou eu, o Zé, o Genilson, o Gil e o Edmar, que aí foram colocadas as funções. Porque quando você coloca pra mim na mesa, quando você fala que vai dar certo, eu fico com o pé atrás. Mas se você coloca assim, ó, nós vamos fazer assim, assim, assado, mesmo que não dê certo. Eu olho pra aquilo ali, eu falo, cara, agora eu senti firmeza. E aí, cara, o Genilson cuida de toda a parte de marketing, de digital, tá lá assim, é assim, com a som livre, o Gil, ele faz a parte da agenda e o Edmar, administra mais a parte financeira. Porra, puta de um time, velho. Não tem... Não tem o que reclamar, assim. Tá dando muito certo, muito certo mesmo. Eu acho que é muito tranquilo você... Dessa vez eu e o Zé se sentem como dono do negócio mesmo, sabe? De chegar a falar da nossa vontade e, lógico, que a gente sempre vai escutar, né? Mas é mais leve, né? Não tem aquela imposição. E aí, eu acho que é muito bom.